Vamos voltar com o Fred Silveira, que está acompanhando o depoimento do médico que teria se envolvido no acidente no elevado da T-63. Fred Silveira. Exatamente, Olores. Nós continuamos acompanhando aqui na Delegacia de Crimes de Trânsito, né? Como eu disse agora há pouco, a Gabriela, esposa do médico, ela está sendo ouvida nesse instante como testemunha, porque também estava dentro do carro. O doutor Hélio, um dos advogados aqui ao nosso lado. Doutor, o seu cliente prestou o depoimento agora de manhã, um depoimento longo. O que ele traz nesse depoimento? Ele continua mantendo essa versão de que teria confundido os pedais, que um carro teria fechado ele, que ele não estaria em alta velocidade, mesmo a gente acompanhando as imagens e percebendo que a velocidade ali era diferente dos outros veículos que transitavam ali na via? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ele apertou um pouco o acelerador para subir, porque logo já tinha descida, ele tirava o pé do acelerador e o carro ia frear sozinho. O Volvo tem essa função no veículo. Só que infelizmente, quando ele estava na via dele, que estava livre, um carro que estava na pista da direita, uma SUV, que ainda não foi identificada ainda o condutor, fechou o carro do Rubens, momento esse que ele foi para a contramão e na tentativa de voltar para a via dele, para seguir, para ir para a sua casa, ele perdeu o controle nesse exato momento. Até então, até em antes, ele estava tudo sob controle, o carro fechou ele, ele perdeu o controle. Na tentativa de frear o carro, ele freou, ele usou a palavra que ele bugou. Ele fez a confusão ali nos pedais, então em vez de frear, ele acabou acelerando e não conseguiu mais controlar o carro. Doutor, o resultado de tudo isso, não seria ali um excesso mesmo grande de velocidade, ele não ter voltado com esse veículo para o local onde ele estava? Porque a pista não é uma pista estreita, é uma pista até de uma largura considerável ali. Nós temos duas faixas de um lado e outras duas de outro lado, ou seja, não seria ali um excesso de velocidade, ele não confirmaria que de fato estava correndo demais? Não, não correndo demais não, ele estava em excesso de velocidade, aliás, cima da via permitida, mas nada que ele perderia o controle do carro. Então a versão dele é essa, a versão que ele está sustentando desde o início, desde o momento em que o delegado foi lá no local do flagrante, que foi eu que fui lá acompanhar o flagrante, ele foi ouvido de forma informal pelo delegado e ele está sustentando essa versão desde aquele dia, no dia 20, na quinta-feira, próximo aliás, meia-noite. Então a mesma versão que ele contou para o delegado no dia 20, ele repetiu essa versão hoje para o delegado. Agora a Gabriela está sendo ouvida nesse instante, o Rubens já foi ouvido mais cedo e agora ela está sendo ouvida. Isso, a Gabriela, esposa do Rubens, está sendo ouvida como testemunha e está, eu desci e ainda não tinha terminado. Eu vou passar para o Loares, eu acredito que ele tem perguntas e eu vou repassar para o senhor, doutor Loares. Pois é, o questionamento que a gente faz é o seguinte, dentro do carro existia alguma movimentação, já que a mulher do médico disse que estava gravando um vídeo, e esse vídeo inclusive foi entregue para a polícia para dizer que ela estava gravando um vídeo, que não era racha, não era nenhuma alta velocidade acima do que tinha falado. Nesse vídeo, não seria uma prova de que os dois poderiam estar brincando, alguma coisa dentro do carro, quando ela gravou esse vídeo selfie? Doutor, o Loares está questionando a questão do vídeo, porque a Gabriela teria gravado um vídeo dentro do carro para provar que eles não estavam postando racha, nem nada. Mas não seria ali uma tentativa do Rubens mostrar a potência, já que o carro é um carro novo adquirido recentemente por eles, para mostrar a potência do carro no momento em que a pista estava vazia, uma pista larga, justamente uma pista que dá ali a sensação de que pode correr? Não, a verdade dos fatos é que ele já tem esse carro, já tem cerca de dois meses, ele é acostumado a andar em Goiânia, inclusive ele já fez viagens com o carro. A própria Volvo oferece percurso para fazer o teste de drive do carro antes dele comprar o veículo, então assim, não há o que falar que ele estava testando o veículo naquele dia dentro da cidade. Não testando, mas querendo mostrar para a esposa ali que o carro era um carro potente, e esse vídeo que foi gravado dentro, não mostra isso? Não, não mostra isso, mostra eles conversando com o carro, que o carro tem um sistema do Google, eles mostram filmando, conversando com o carro, dá para ver, os vídeos estavam abertos, baixos, então dá para ver o carro em velocidade bem abaixo da via, e em momento algum ele quis mostrar para a sua esposa que o carro corria demais, até mesmo porque eles já fizeram viagens juntos. Agora, doutor, o senhor acredita que vai acontecer o quê? O seu cliente vai ser indiciado por qual motivo? Ah, é muito cedo para falar sobre isso, até mesmo porque ainda está ouvindo ainda testemunhas, está pegando mídias, gravações, então isso é por conta do delegado, a defesa não pode antecipar essa questão. O que o Rubens fala de tudo isso, depois de ter a ciência de que teria matado duas pessoas no trânsito, ferido uma outra pessoa? Não, ele está completamente abalado, até mesmo porque ele é médico, ele trabalha com ortopedia, ele trabalha na questão de emergência também, então quando ele ficou sabendo que isso aconteceu com ele, ele não está conseguindo nem trabalhar mais, porque a função dele, ele falou para mim, doutor, a minha função é mexer com essas pessoas, se eu estivesse trabalhando, às vezes eles seriam meus pacientes, mas agora eu estou aqui nessa posição aqui do lado de cá, sem saber o que fazer, então infelizmente ele está totalmente abalado, sem poder trabalhar. Olá, Aris. Obrigado, Fred, a gente continua acompanhando os depoimentos e até saber de que forma que o delegado vai concluir esse caso, já que o depoimento do médico e da mulher do médico são os últimos que ele deve colher aí. Obrigado, Fred, daqui a pouco você volta trazendo mais informação para a gente.